Olá, tudo bem? Aqui é Todd Cavalcanti, seguindo com um tutorial de redes neurais. Nessa aula a gente vai começar a ver a arquitetura Transformers, que é uma generalização do sec-to-sec, que a gente viu quando construiu aquele chatbot bem tosco. Então a gente vai ver essa arquitetura Transformers, que é a arquitetura que está por trás do GPT, chat GPT e todos os outros GPTs, que agora estão surgindo vários. Tem o Chaos GPT, tem o Vicuna, tem o GPT All, enfim. Então a gente vai começar a ver essa arquitetura, como é que ela funciona. Vamos dar uma recapitulada, uma contextualizada. Então a rede de propagação direta, que é a Feed-Forward Network, é uma arquitetura de rede neural que propaga os dados em uma única direção, da camada de entrada até a camada de saída, sem ciclos ou retroalimentação. É uma das arquiteturas mais comuns em redes neurais e é frequentemente usada em tarefas de classificação e regressão. Já as RNNs, redes neurais recorrentes, são um tipo de rede neural artificial que é capaz de processar dados sequenciais, como séries temporais ou dados de linguagem natural. Elas são capazes de lembrar informações do passado através de loops em suas camadas, permitindo que informações de etapas anteriores sejam usadas para informar as etapas seguintes do processamento. As RNNs são amplamente utilizadas em aplicações como reconhecimento de voz, tradução automática e processamento de texto. Então, indo aqui pelo texto, a rede neural Feed-Forward, que é essa primeira aqui, não funciona bem para dados sequenciais, como o texto, porque o significado das palavras depende de sua ordem na frase. As redes neurais recorrentes, essa daqui, que tem o loop, ela se retroalimenta nessas camadas escondidas, as hidden layers. Ela tem esse loop aqui, então ela se retroalimenta. Então, foi uma solução inicial para o processamento de linguagem natural, mas eram lentas e não podiam lidar com longas sequências de texto. As redes de memória de curto prazo, LSTM, resolveram alguns problemas, mas ainda eram lentas e limitadas pelo processamento serial. Os transformadores foi a solução mais recente e mais eficiente para lidar com esse problema de sequências de texto. Tipos de problemas que as redes neurais sequenciais resolvem. Existem diferentes tipos de modelos de redes neurais para lidar com dados sequenciais. O modelo vetor para sequência usa uma única entrada, como uma imagem, e produz uma sequência de dados, como uma descrição. O modelo sequência para vetor usa uma sequência como entrada, como uma revisão de um produto ou uma postagem de mídia social, e gera um único valor, como uma pontuação de sentimento. Já o modelo sequência para sequência usa uma sequência como entrada, como uma frase em inglês, e gera outra sequência, como a tradução da frase em francês ou um chatbot, por exemplo. Aquele baseado na frase de entrada, ele prevê a frase de saída. Apesar de suas diferenças, todos esses modelos aprendem a representar os dados durante o treinamento, ajustando os parâmetros das camadas ocultas da rede neural para mapear os recursos de entrada para a saída de maneira mais adequada. Assim como a arquitetura sec-to-sec, a arquitetura transformer também tem um codificador e um decodificador. Na verdade, a arquitetura transformer é uma generalização da arquitetura sec-to-sec. A arquitetura transformer se diferencia da arquitetura sec-to-sec por não usar redes neurais recorrentes, RNN, como LSTMs ou GRU, Gated Recurrent Units. Mecanismo de atenção. O codificador do transformer processa a sequência de entrada e a transforma em uma série de vetores de contexto, um para cada palavra na sequência de entrada. A principal inovação do transformer em relação à arquitetura sec-to-sec é o uso de mecanismos de atenção multicabeça, multi-head, que permitem que o modelo aprenda a importância relativa das diferentes palavras na entrada e atribua mais ou menos peso a cada uma delas. Essa frase aí, o transformer resolve o problema de paralisação ao utilizar redes neurais convolucionais, está errado. Ele não usa redes neurais convolucionais. Depois eu corrijo isso. O transformer resolve o problema de paralelização combinando uma subcamada feedforward com uma subcamada multi-head attention. O multi-head attention supri a não capacidade de memória da feedforward, porque ela não tem loop. O transformer é um modelo que usa alta tensão para aumentar a velocidade. Ele consiste em seis codificadores, seis codificadores, cada um com a mesma arquitetura. Cada codificador, o encoder, esse cara que está aqui do lado esquerdo, possui duas camadas, alta tensão e uma rede neural feedforward. Está aqui. Então, cada carinha desse aqui, desses seis aqui, ele é assim. Ele tem um self-attention e tem um feedforward neural network. As entradas do codificador primeiro fluem através de uma camada de alta tensão. Ele ajuda o codificador a olhar para outras palavras na frase de entrada, enquanto codifica uma palavra específica. Decodificador. O decodificador tem essas duas camadas, mas entre elas há uma camada de atenção que ajuda o decodificador a se concentrar nas partes relevantes da frase de entrada. Então, ele tem essa camada aqui, a mais. Lembrando que é uma rede totalmente conectada. Mecanismo de atenção humana. Como divulgado em um estudo publicado na revista científica PNAs, eu vou até deixar o link aqui depois desse artigo, o nosso cérebro está constantemente tentando prever a próxima palavra, seja durante a leitura de um livro ou ouvir um discurso. Essa descoberta revela a atividade cerebral envolvida no processamento da linguagem. O mecanismo de atenção da máquina. O mecanismo de atenção tanto da LSTM ou GRU, no caso da RNN, sec-to-sec, como no mecanismo de atenção do transformers, chamado multi-head, multi-cabeça, tenta reproduzir o mesmo que o nosso cérebro faz quando está prestando atenção envolvida em uma conversa. Esses mecanismos, LSTM ou GRU, nas RNNs e o multi-cabeça, são especialmente importantes para entender o contexto em tarefas de processamento de linguagem natural, como tradução automática e geração de texto. O transformers é mais eficiente que o sec-to-sec com LSTM em processar sequências longas, pois o sec-to-sec processa sequências em uma única dimensão, o que limita a paralelização. O transformers usa um mecanismo de atenção chamado multi-cabeça, que eu já falei, para dividir as sequências em partes, em várias partes, permitindo que o modelo processe simultaneamente diferentes partes das sequências de entradas e saídas, tornando-o mais rápido e eficiente. Isso é uma vantagem significativa em tarefas de processamento de linguagem natural. desaparecimento de gradiente, o problema da explosão de gradiente e desaparecimento do gradiente. Em termos de desaparecimento de gradiente, o sec-to-sec com LSTM usa um algoritmo de otimização chamado backpropagation through time, BPTT, que é uma extensão do algoritmo de retropropagação padrão. O BPTT é uma técnica de aprendizado de máquina que permite que a rede neural aprenda a partir de sequências de dados como sequências de palavras em um texto. Já o transformer usa um algoritmo de otimização chamado ADAM-Optimizer, que é um método popular de otimização estocástica de primeira ordem baseado em estimativas adaptativas de momento de baixa ordem das grandezas de gradiente. O ADAM-Optimizer é eficiente em lidar com grandes volumes de dados e é frequentemente usado para treinar modelos de redes neurais de grande escala, como o GPT. Estocástico está relacionado, a palavra estocástica, à aleatoriedade, ao caos. A gente já viu que a gente precisa adicionar uma certa aleatoriedade na rede na hora de treinar. e o backpropagation, que acaba ocorrendo esse problema de desaparecimento ou explosão de gradiente por causa desse processo de looping, ele volta, é o processo da rede voltar e tem aqueles dados lá de referência e ela vai verificando o que ela errou e vai ajustando esses pesos, fazendo contas, como a gente já viu em aulas anteriores, e vai fazendo aquelas contas, ajustando os pesos para que ela possa errar menos quando ela encontrar um dado que ela nunca viu e tenha que, sei lá, prever uma outra frase ou fazer uma tradução, nesse caso da gente aqui. Limitações do BPTT é que ele pode levar a problemas de gradiente explodindo ou desaparecendo, especialmente quando a rede está sendo treinada em sequências muito longas. Isso pode tornar o treinamento do modelo Sec2Sec LSTM mais difícil e requerer técnicas adicionais como o uso de redes LSTM bidirecionais. Já o Transformers, ele lida com esses problemas de forma mais eficiente através do uso de mecanismos de atenção multi-red que permite que a rede foque em partes relevantes da sequência de entrada de cada vez. Além disso, o uso do algoritmo Adam Optimizer também ajuda a melhorar a eficiência do treinamento em grandes volumes de dados, já que ele não precisa fazer necessariamente de forma sequencial esse processamento como é no caso do Sec2Sec. Vanish Gradient O desaparecimento do gradiente é um problema em redes neurais profundas onde os gradientes propagados para camadas mais profundas se tornam muito pequenos para atualizar corretamente os pesos. Enquanto a explosão de gradiente é outro problema em que os gradientes se tornam muito grandes o que pode causar instabilidade numérica. Ambos os problemas são causados pela multiplicação repetida de gradientes em cada camada durante a retropropagação do erro. Para lidar com esses problemas, técnicas como normalização de lotes e truncamento de gradientes são usadas. Por que ocorre o problema de explosão e desaparecimento de gradiente? Existem várias razões pelas quais o desaparecimento de gradiente pode ocorrer em redes neurais profundas. Uma delas é a função de ativação usada nas camadas da rede. Funções de ativação como sigmoide ou tangente hiperbólica tem gradientes que se tornam muito pequenos à medida que os valores de entrada se tornam muito grandes ou muito pequenos o que pode levar a gradientes insignificantes nas camadas mais profundas da rede. Outra razão para o desaparecimento de gradiente é a inicialização inadequada dos pesos da rede. Se os pesos forem inicializados com valores muito pequenos, os gradientes na retropropagação também serão pequenos, o que pode resultar em desaparecimento de gradiente nas camadas mais profundas. Atualmente, existem técnicas de treinamento que ajudam a evitar o desaparecimento de gradiente em redes neurais profundas, como a normalização por camada, batch normalization, e as conexões residuais, residual connections. Essas técnicas têm sido usadas com sucesso em arquiteturas de redes neurais profundas, como as redes convolucionais e o transformer, que permitem treinar modelos mais profundos com maior eficiência e desempenho. Self-attention. O primeiro passo para calcular a alta tensão é criar três vetores a partir de cada vetor de entrada do codificador, neste caso, a incorporação de cada palavra. Portanto, para cada palavra, criamos um vetor de consulta, query, um vetor de chave, key, e um vetor de valor, value. Esses vetores são criados multiplicando a incorporação por três matrizes que treinamos durante o processo de treinamento. Observe que esses novos vetores têm dimensões menores do que o vetor de incorporação. Sua dimensionalidade é 64, enquanto os vetores de entrada e saída do codificador têm dimensionalidade de 512. Eles não precisam ser menores. Isso é uma escolha de arquitetura para tornar o cálculo da tensão multi-head constante. Na primeira etapa da alta tensão, criamos um vetor de consulta, queries, um vetor de chave, keys, e um vetor de valor, values, para cada palavra da sentença de entrada, multiplicando a palavra pela matriz de peso, wq. Esses vetores são abstrações úteis para calcular e pensar sobre a tensão. Em seguida, na segunda etapa, calculamos uma pontuação para cada palavra da sentença de entrada em relação à palavra que estamos processando. A pontuação é calculada multiplicando o vetor de queries, de consulta, pelo vetor keys, de chave, da respectiva palavra. Essa pontuação determina o quanto de foco devemos dar em outras partes da sentença de entrada, enquanto codificamos uma palavra em uma determinada posição. O terceiro e quarto passos são dividir os scores por oito e em seguida passar o resultado por uma operação softmax. O softmax normaliza os scores para que todos sejam positivos e somem um. A pontuação softmax determina o quanto cada palavra será expressa naquela posição, permitindo que outras palavras relevantes sejam consideradas. Depois, multiplicamos cada vetor de valor pela pontuação softmax e somamos os resultados ponderados para obter a saída da camada de alta tensão. Essa saída preserva os valores das palavras importantes e diminui a importância das palavras irrelevantes. Isso conclui o cálculo de alta tensão. O vetor resultante pode ser enviado para a rede neural de feedforward na implementação real. No entanto, esse cálculo é feito em forma de matriz para processamento mais rápido. Vou colocar aqui uma ilustração que eu acho que fica melhor da gente enxergar isso tudo que foi falado aqui. Coloquei aqui um exemplo que aí fica melhor. O que é um vetor em N dimensões? É uma forma de codificar dados com N características. Quando a dimensão é alta, é difícil visualizar. Então, vamos fazer a coisa mais simples que podemos fazer. Digamos que temos as seguintes frases. Eat apple, eat bread, drink water, drink beer, read newspaper, read book. Tabela de vetores para dimensão 2. Duas dimensões. Se gerarmos vetores de duas dimensões para essas frases, não um vetor para cada palavra, mas um vetor para cada frase, podemos criá-los como acima. Quanto mais dimensões, melhor a codificação. Com essa simplificação exagerada, se multiplicarmos esses vetores de frases, podemos ver que os itens relacionados à comida recebem mais pontos quando multiplicados com outros itens relacionados à comida. Isso foi para duas dimensões. Agora, pense em quantas dimensões realmente precisamos para um problema PNL. Voltando ao nosso problema, o nosso problema é aprender a tradução do francês para o inglês. Nossos vetores têm 64 dimensões. Vou tentar reduzi-los para a dimensão 2 ou 3. No Transformer, Q, K e V são os vetores que usamos para obter uma codificação melhor tanto para as nossas palavras de origem quanto para as palavras de destino, as de saída. O vetor de saída da camada linear relacionado com o que codificamos. Saída pode ser a saída da camada de codificador ou da camada de decodificador. O vetor chave, Q, saída da camada linear relacionado com o que usamos como entrada para a saída. E V, o de valor, saída da camada linear como resultado de cálculos relacionado com a entrada. No Transformer, usamos três lugares para usar a autoatenção. Então, temos os vetores Q, K e V, como eu já falei antes. Autoatenção do codificador. Nossa sentença de origem. No caso aqui está alemão, né? Deixa eu corrigir logo isso. Corrigido. Então, autoatenção do codificador. Sentença de origem, no caso aqui, francês para o inglês, que a gente está vendo no exemplo. Tradução. Autoatenção do decodificador. Sentença de destino, que é a saída. Atenção ao codificador, decodificador. Q, é a sentença de destino. K e V, a sentença de origem. Com esses vetores, Q e K, calculamos a atenção e multiplicamos com V. Então, aproximadamente, seria assim. O cálculo. Para a atenção, passando como parâmetro para a Softmax, a multiplicação de Q por K, dividido por Scale, esse Scale é uma constante usada nesse cálculo e serve para controlar a magnitude dos valores de Q e K, da multiplicação, na verdade, de Q vezes K, antes de serem aplicados à função Softmax. E o Embedded for Attention Lay, a gente multiplica o Attention pelo V, e o V é uma matriz que armazena as representações de cada palavra na frase, que está sendo codificada pelo modelo. Durante o cálculo do Self-Attention, os vetores Q e K são usados para calcular um score de atenção para cada par de palavras na frase. E esse score é normalizado através da função Softmax dividida pelo parâmetro Scale. Multi-head Attention. Os Transformers funcionam usando o conceito de atenção múltipla, Multi-head Attention, que permite prestar atenção em diferentes dimensões durante a tradução. Por exemplo, ao traduzir a palavra KICKED na frase I KICKED THE BALL, é possível fazer perguntas como WHO KICKED? ou DID WHAT? Dependendo da resposta, a tradução pode mudar. Codificação posicional. Posicionamento codificado é um passo importante no Transformers e é usado para codificar a posição de cada palavra. Isso é importante, pois a posição de cada palavra é relevante para a tradução. Como ele não é sequencial, é dessa forma que ele consegue identificar como colocar as palavras na ordem certa para fazer sentido. Outra coisa que eu queria comentar também é que existe um limite de tokens, ou seja, de palavras. Mesmo o chat GPT, se você pegar lá e inserir um texto muito grande, tipo um livro, pegar um livro inteiro e pedir para ele resumir. Ele não vai conseguir processar porque vai ultrapassar o limite que ele tem lá de tokens, até por uma questão de memória. Então, você imagina o chat GPT. Quantas instâncias do chat GPT estão rodando mundo afora, mesmo na versão free ou paga. E você tem um limite de memória mesmo, porque se você parar para pensar, a dimensionalidade de uma entrada com muitos tokens, imagina um livro. É algo realmente, é um processamento realmente muito pesado e que demanda muita memória. Então, existe esse limite aí de tokens. Inclusive, para que o modelo consiga entender o contexto da frase. Então, o Transformer já consegue perceber, como ele não é linear, ele consegue guardar essa informação contextual de uma forma muito melhor do que o Sec2Sec, aquele primeiro modelo que a gente viu. E se você notar, mesmo no chat GPT, se você começa a escrever algumas coisas, entra num diálogo muito extenso, extenso, num chat bem extenso, as primeiras conversas que você teve naquele chat, ele já está fora de contexto, porque é como se já tivesse ultrapassado a memória. Então, ele só vai ficar dentro daquele contexto das frases mais recentes e que ainda não ultrapassaram aquele limite de tokens. É isso. Por essa aula é só. Na próxima aula, a gente continua dando uma olhada e eu quero explorar possivelmente algo como o Vicuna ou a construção de algum chatbot a partir de algum modelo já pré-treinado, para não ter que construir do zero, até por uma questão de custo. Então, existe a possibilidade de você fazer uma integração do teu software e usar o chat GPT como um serviço, e aí você se conecta via API com o chat GPT e você teria um chat no teu site, ou enfim, integrar com o WhatsApp, com várias outras coisas. e existe a possibilidade de você ter o seu próprio modelo, com suas próprias políticas, com seu próprio, vamos dizer assim, contexto, direcionado a um objetivo mais específico, que aí você pode trabalhar com modelos pré-prontos, modelos pré-treinados, e aí você só adapta, você só treina ele para o teu contexto. E é isso que eu pretendo explorar, assim como também as arquiteturas generativas ligadas à geração de imagem, como o Stable Diffusion, que realmente são arquiteturas muito interessantes à forma como elas trabalham. O Stable Diffusion, por exemplo, ele para gerar as imagens, é um processo parecido com a resposta de Michelangelo quando perguntaram para ele como é que ele tinha feito a estátua do Davi, num bloco de mármore, e ele disse eu simplesmente tirei o excesso, tudo que não era Davi, eu tirei e sobrou só o Davi, a escultura de Davi. E o Stable Diffusion trabalha, que é o que está por trás do Mid Journey, Blue Yellow, e vários outros aí, o D.O.E. da OpenAI, e vários geradores de imagens, o processo é o seguinte, de treinamento, você pega uma imagem, vamos dizer, uma foto, ou uma ilustração, o que for, e aí você começa a inserir ruído naquela foto, faz uma versão com um pouco de ruído, depois insere mais ruído nessa que você já inseriu um pouco de ruído. e aí vai seguindo esses passos até ter uma versão que é só ruído. E aí, para ela treinar, ela tem que fazer, a partir do ruído, chegar àquela imagem inicial. E ela treina com várias imagens, várias imagens, e aí você, através de uma descrição, quando o modelo está pronto, você simplesmente dá uma descrição, que é como acontece no Mid Journey, no Blue Yellow, e várias outras aí. e ele, a partir da descrição, ele treinou dessa forma, então ele começa a partir de ruído, e aí a imagem começa a surgir, e você vê todo esse processo acontecendo. A imagem vai ganhando uma cara, uma forma ainda bem rudimentar, e aí vai melhorando, melhorando até a arte final. Isso é incrível, a gente vê acontecendo. Então, também são arquiteturas de redes neurais. E também ligadas à questão de acústica, de sons também, para geração de vozes e tudo mais. Então, eu pretendo continuar, mergulhando nessas arquiteturas, e tentando trazer alguma coisa prática, no caso aqui do chatbot, e tentar ver qual a melhor opção seria, para fazer um chatbot, mas sem começar do zero, e treinar talvez com dados próprios, aí eu não sei ainda, mas vamos lá, vamos ver como é que a gente segue. É isso, valeu, obrigado, até a próxima, e bons estudos.